A energia está sempre em movimento e nos impulsiona para o futuro. A energia está sempre em movimento e nos impulsiona. A energia está sempre em movimento e nos impulsiona para o futuro. A energia está sempre em movimento e nos impulsiona. A energia está sempre em movimento e nos impulsiona.